O poderoso, ele é, só Jesus é, ele é o poderoso Eu desconheço, na história não vão encontrar Alguém que afrontou a Deus de pé continuar Reis tentaram levantar, levantaram só pra cair Mas o todo poderoso permanece em seu trono, majestoso, glorioso Poderoso, poderoso, poderoso Traduz o que ele é Poderoso, poderoso, poderoso Traduz o que ele é Eu desconheço, na história não vão encontrar Alguém que afrontou a Deus de pé continuar Reis tentaram levantar, levantaram só pra cair Mas o todo poderoso permanece em seu trono, majestoso, glorioso Poderoso, poderoso, poderoso Traduz o que ele é Ele entra na forna, ele não se queima Ele anda sobre a ave e não afunda Ao som da sua voz, ao som da sua voz, o mar se acalma Quando ele chega tudo muda, ele é o alfa O ômega, o princípio e o fim A estrela da manhã, raiz de Davi O adorado das nações, ele é senhor Nada veio antes dele, ele é o alfa Ele é o alfa Ele é o alfa Só ele é Poderoso, poderoso Traduz o que ele é Poderoso, sobre terra e céu O poderoso és Poderoso, poderoso Traduz o que ele é Só o Senhor é Deus 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 A CIDADE NO BRASIL